E aqui estamos em mais uma parte montanhosa aqui de Minas Gerais. E aqui está Itambacuri, o governo do Valadares está a 110 quilômetros, Belo Horizonte 420, Rio de Janeiro 690. E aqui está Itambacuri, o governo do Valadares está a 110 quilômetros, Belo Horizonte 420. valor nas KEB na Padares, Belo Horizonte 341, Valadares está a 100 quilômetros, Belo Horizonte 540. Loradares está a 150 quilômetros, 1� 혁 para Siromu, Awway,maraهم está a 100 quilômetros, E aí pessoal, bom dia! Bom dia a todos! Estamos de volta, hein? Acabamos de tomar um cafezinho aqui, dormimos aqui na Forrada Bem-Estar aqui em Teofilo Antônio. E agora a gente está iniciando aí a nossa última etapa aí do trecho aí com a benção de Deus aí. A partir de agora aí a gente vai pegar aí em sentido São Bernardo do Campo aí, né? Falta aproximadamente aí mil e sessenta e oito quilômetros. Mas a gente está agora bem descansado, né? Bem... Um pouco aí mais fácil aí, se Deus quiser, para finalizar a gente. Quando dorme bem, né? Descansa bem. Com certeza dá para ir mais tranquilo, né? Agora a nossa viagem aí começa para entrar na última etapa. A última etapa aí da saga. Então venham comigo aí nessa viagem. Seja todos muito bem-vindo aí sempre, né? E muito obrigado aí pela atenção aí. Quem estiver acompanhando até agora aí a nossa viagem, né? Sinta-se como um carona aí sentado no banco. Graças a Deus foi realmente aí, né? Um grande desafio aí, né? Principalmente primeiro e segundo dia. Mas o importante é que no contexto geral deu tudo certo. As dificuldades, às vezes, elas fazem parte. Elas fazem parte da... Faz parte da batalha, da luta, né? Mas o importante é o contexto final. O contexto final foi realmente, graças a Deus, foi... Foi bem favorável aí. Foi bem tranquilo. Tranquilo que eu falo de ter concluído, né? As vezes não é fácil mesmo não. Não é via estrada, né? Pra quem gosta, né? Quem gosta realmente, né? De encarar, encarar desafios aí. Mas pra você que tem o seu sonho, né? O sonho ele é algo que a gente encara sacrifício, encara batalhas. Grandes batalhas por um sonho, né? Então o sonho ele não tem valor. Falou quem dá é quem sonha, né? Quem sonha realmente faz tudo por ele. Esse trechozinho aqui a gente pega, ainda, até a BR-116, até o Governador Valadares, né? E de Valadares pra frente aí já é via 381 até São Paulo. É, chegar perto lá do aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Mas esse trecho aqui, hoje é um domingo, né? Então provavelmente vai ser um dia aí que vai tá... Eu creio que não vai ter tanto trânsito aí, né? Eu suponho que seja isso, né? Que não vai ter tanto trânsito. Eu creio que vai dar pra gente superar... Aí eu não digo tão fácil, né? Porque são 1.068 km, né? Mas dá pra superar. E aí a frente a gente vai passar na Rota das Pedras Preciosas, né? É Itambacurim. É Itambacurim, Rota das Pedras Preciosas. E aí é Itambacurim, Minas Gerais. É super forte. Atenção, a da Fins, o limite é 60. O limite é 60. O limite é 60. O limite é a BR-116, tá? Sentido Sul. E o dia, ó, tá meio tá nublado, né? Não precisa se vai pegar alguma chuvinha aí pra frente, né? Sempre as vezes que a gente passou aqui, a gente viu situações melhores a isso, né? De nuvem, né? Nublado aí, bem carregado o tempo. Mas chuva nas vezes anterior a gente acabou nem pegando, né? Só assim ficou o tempo desse jeito realmente. Mas a gente não tomou chuva, mas nos arredores a gente viu que choveu. Nos arredores da onde a gente tava passando. Pelo menos uma chuvinha mais leve, né? Mas chuva, chuva mesmo a gente não pegou. Música 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 E aí graças a Deus a questão do carrinho, graças a Deus está indo bem, está respondendo bem aí, então graças ao bom Deus aí em viagem, o que dependeu da parte dele aí, ele cumpriu com o dever muito bem, vou mostrar para vocês aí, eu quero sempre mostrar para vocês que é possível, por isso que o sonho ele é seu, então dependendo do que você tenha na mão, pode ser possível você realizar esse sonho, então é sempre bom abordar esse assunto, muita gente aí deixa de fazer a sua viagem, é um sonho, a viagem não se resume só uma viagem, é um sonho, muita gente planeja isso, muito tempo para fazer uma viagem, para conseguir aí fazer, e realmente, tem que realmente planejar, uma viagem, se for uma média viagem você já tem que planejar, não tem como você fazer, você decide hoje e falar amanhã eu vou lá pegar a estrada e vou, não é assim né, então é, são coisas que é um sonho mesmo, é sonhar né, planejar e realizar, esse é o caminho. E aí o que a gente está passando aqui é um sonho, é um sonho, é um sonho, é um sonho, é um que a gente está passando aqui é um sonho, é um sonho, é um sonho, é um sonho, é um bom, mas a gente tem uma autonomia muito boa aí né, mas a frente aí a gente abastece, dependendo do que tem aqui, provavelmente, dá para chegar praticamente em BH. é que como eu falei que a minha tática que eu tenho usado aí nessa viagem minha, para tipo pegar os melhores preços de combustível, o que que eu faço né, eu quando eu pego aí que cabe uns quinze litros, vinte, eu já engosto, abasteço ali onde teve um preço legal né, que eu já estou mais ou menos por dentro, e aí depois que eu abasteço, quando eu passar em uma região que porventura esteja caro demais, um pouco acima, eu consigo ter autonomia. Eu sei que a gente para mais, vai perder um pouco mais de tempo com isso né, mas faz uma diferençazinha viu. Como essa viagem aí também está sendo diferente de todas, a gente está realmente parando aí para mais né, parando mais do que o que é normal, eu acho que a maioria vai falar isso, sim com certeza a gente está parando mais do que é normal, está fazendo algumas estratégias para ver se funciona, funciona né, vai depender de você né, às vezes uma paradinha, você dá uma estirada nas pernas, fazer ali uma, fazer um pit stopzinho ali faz muito bem viu, acaba te trazendo um pouco mais de conforto ali né. Esse ano aí eu acho que está saindo, se Deus quiser né, a sonhada viagem do nosso amigo Lima 1000 na BR, o canal dele lá, se der uma acompanhada lá, pensa no cara 10 hein, cara 10 do nosso amigo Lima 1000. Esse ano está realizando um sonho, por isso que eu estou falando gente, é um sonho, o cara sonhou anos aí para fazer a viagem dele, a primeira viagem, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso total aí dele né. E mais um amigo da gente aí também que está sonhando aí há anos aí uma viagem, que é o Romácio na BR aí, eu espero que logo em breve meu amigo Romácio dê certo também sua viagem, a gente está na torcida tá. Porque são essas pessoas aí, a gente tem o maior carinho por elas assim, fica vendo o que a gente viveu né, querendo fazer uma viagem, querendo o que eu tenho que fazer para isso né. E realmente a primeira viagem é a primeira viagem, você erra mesmo, erra muito. E aí você vai buscando informação e já na próxima já tentar acertar um pouco mais né. Sem erro gente, não tem, não tem como ser esses 100% né. Mas errar o menos possível, faz muito bem. E realmente né, foi um teste aí para suspensão desse carro aí esse ano né. Esse ano a gente nunca viu tanta buraqueira que a gente pegou o texto, o trecho privatizado lá da Via Bahia né. A gente pegou com uma buraquinha, é brincadeira viu. Buraqueira mesmo, buraco grande na pista. Aí você paga um pedágio de cinco e dez lá, que são cinco praças de pedágio, para um trecho não tão longo tá. E aí você ainda tem buracos, buracos, não é um ou outro, buracos na pista. Realmente é complicado né. Imagina quantos carros passam nessa, na BSC 16 aí. Tanto sentido nordeste, norte né. Como sentido sul, sudeste né. Imagina quantos. É muita coisa. É muita coisa. E aí eles não dão a devida né, manutenção da rodovia. Devida que eu falo gente, porque tem contrato né. Tem contrato pra eles entregar no mínimo, no mínimo a... Pra entregar no mínimo a um asfalto razoável né. Ali está muito longe do razoável em muitos lugares. E aí vamos ver aí se pra frente o sol vai raiar né gente. Então aqui ainda estamos ainda aqui na BSC 16 tá. Aqui até Governador Valadares é BSC 16. Ali vai ter a altura do... A altura do quilômetro. Ali vai ter a altura do quilômetro ó. Quilômetro duzentos e noventa da BR-116. Sentido sul. Lembrando que a BR em cada estado que ela passa, ela zera o número né. Então são duzentos e noventa quilômetros de Minas Gerais tá. São duzentos e noventa quilômetros do estado de Minas Gerais né. Mas aí cada estado ela vem, que é tipo Fortaleza lá ela vem. De Fortaleza dá quase seiscentos quilômetros pra sair no final do estado né. No final do estado do Ceará. Depois ela pega uma pontinha da Paraíba lá, volta pro estado do Ceará de novo. Eu não lembro se ela zera e começa uns númerozinhos depois disso. Ou se ela dá sequência no número né. E depois ela entra em Pernambuco e depois Bahia né. Que Bahia dá aproximadamente aí novecentos. Eu não vi exatamente o número mas eu creio que dá uns novecentos e sessenta e poucos quilômetros né. De estado Bahia. Então é um trecho bem considerado aí né. Bem considerado mesmo. E aqui de Minas Gerais não vai dar muito porque a gente sai dela aqui né. A gente dá sequência em outros na 381. 381 tá bem uma... Eu creio que dá aproximadamente aí juntando 381 e... Eu creio juntando 381 e a... 716 deve dar beirando mil quilômetros também de estado de Minas Gerais tá. E aí em São Paulo a gente pega pouquinho né. Em São Paulo ali você já entra ali por perto de Bragança Paulista. E deve dar aí uns duzentos e um pouquinho de quilômetros. É pouco... É pouca quilômetros nesse sentido que a gente acessa o estado né. O estado de São Paulo. E realmente a estrada gente é planejamento mesmo. Planejar bem aí a sua viagem. Se tiver um pouquinho de cansaço. Tenta ver a forma de sei lá descansar. Alguma coisa nesse sentido. Mas não... Não faça... Com pressa. Com aquela vontade doida de chegar não. Porque pode... Você ter sérios problemas tá. A pressa né. Ela é inimiga da perfeição. Isso é fácil. E aqui estamos aí em mais uma... Sim... Uma parte montanhosa aqui da... De... Minas Gerais tá. Trazendo aqui pra vocês aí mais uma vez aí... Uma imagem aí dessa região aqui que é muito bonita gente. Essa é a parte que me fascina da estrada tá. Principalmente dessa estrada aqui. Que é uma estrada... Que tem muito isso tá gente. Muito mesmo. É muito... Eu acho muito legal. Eu valorizo muito isso. E aí tá... Fica bem gostoso. Bem... Até quando não tem aquele sol né. Pra você... Tá forçando as vistas. Vai olhar né. No horizonte. Fica muito legal viajar assim. Fica muito legal mesmo. Fica bem confortável né. Pra nossas vistas. Por isso que muita gente gosta às vezes de viajar à noite né. E realmente de dia você faça muitas vistas mesmo né. Principalmente quando tem aquele sol forte. É um sol contra... Não contra fluxo né. Não contra você né. Ele contra a luz. É muito complicado né. Você cansa demais das suas vistas. Eu mesmo usando uma lentezinha. Um óculoszinho. Que eu tenho de lente polarizada. Ainda assim né. Ainda assim sofre um pouquinho né. É muito bom gente. Um óculoszinho também. Uma dica que eu deixo aí pra vocês. Pegue um aí que seja de uma boa qualidade tá. Que... Traz um conforto muito bom pra... Pra... Pra você... Olhar né. Mesmo que seja que você pegue uma luz contra né. E aqui essas paisagens aqui gente. Olha que beleza. Esses paredões aí ó. É realmente gente ó. Um grande privilégio de passar nessa estrada aqui. E conseguir mostrar isso pra vocês tá. Porque... A estrada também ela faz parte. As boas paisagens né. Mesmo você gostando de estrada né. De olhar. De ver. Você vai gostar de ver essas imagens aqui na beira da estrada. É muito show isso. É muito show. Então essa estrada é isso que... Que faz cada vez mais eu não deixar de passar por ela. Porque pelo outro lado aí né. Não tem tanto isso. É específico dessa região aqui né. Pra quem vai lá pela... A 040, 135 e 251 né. Então esse lado aqui ó. Aí você vê os... A parte montanhosos aí. Os... Os animais. Lá em cima da montanha né. O gado né. É muito... É muito show isso daí pra mim. Queria eu ter uma fazendinha aqui. Pra... Pra morar aqui no meio do... Do nada aqui. Não digo do nada né. As vezes tem cidadezinha as peças. Mas é muito legal. Pra se encuentro aqui no meio. Ó... Vamos lá. E aqui a frente está as informações, o circuito das Pedras Preciosas, a 9 km de Tabacuri e Campanário. Isso, 33. 33. E 3 km de Campanário. Então para quem não é da região, saiba que isso aqui faz parte de um circuito de Pedras Preciosas. Só não sei se há alguma informação disso, eu não sei. Se existe algum tipo de feira durante o ano, em alguma determinada época do ano. Geralmente eles fazem isso. A cidade é a cidade que eles consideram lá, a cidade da batata, estou dando um exemplo. Que tem sim a festa da batata aqui, que eu acho que é lá perto de Montes Claro. Não sei exatamente a cidade, mas eu sei que tem. Existe a festa da batata para lá. Aí tem a festa do milho. Eu não sei se existe algum tipo de feira, alguma coisa nesse sentido, de evento das Pedras Preciosas. Não sei. Mas se você é da região e sabe dessa informação, por favor, coloca nos comentários aí. Você sabe sobre o assunto. E para a gente, praticamente a gente não sabe nada. A gente até descobriu por acaso aí, né, que aqui faz parte, né. Depois que a gente passou que a gente foi descobrir que aqui faz parte, né, de um circuito de Pedras Preciosas que chamam. E aparentemente, né, o trânsito aqui não está tão carregado. Então vai ser tranquilo aí, graças a Deus. A princípio aí, né, a gente vai conseguir fazendo aí o nosso trecho aí com tranquilidade. Não que seja um problema, tá gente? Carro, tá. Mas vocês acompanharam ontem aí, né, e viram o nosso sufoco aí que foi, né. Ali nas proximidades aí da 251, né. Perto de Visa Alegre ali, né. Que realmente foi algo que a gente jamais esperava. Jamais mesmo, né. Que a gente pega a estrada, tenta fazer o certo, né. Pra quê? Pra evitar certo tipo de transtorno, né. E ainda assim acontece, mesmo você não querendo, né, que isso aconteça. Aqui eu ia até fazer a ultrapassagem na parte mais reta, mas agora na curva eu já não vou. Só vou fazer mais a hora que eu tiver um campo visão privilegiada. Agora sim, agora eu consigo fazer. Porque ele tá deixando um espaço legal aqui pra eu fazer. E aqui, ó. Tentei fazer, o outro já joga lá no acostamento pelo outro lado, né. É isso aí. É o que a gente passa aqui na estrada. Muita gente se arrisca de forma à toa, né. Porque daí do resíduo dele que ele foi lá pro outro lado, na outra faixa. Não precisava, né. Espero um pouquinho, né. Rápido. Às vezes um 20 segundos a mais aí, um minuto, não é nada isso na sua viagem. E aqui você passa aqui do lado das plantio de bananeiras. Então, gente, vai ser, eu creio que hoje vai sair um material legal aí pra vocês. Porque vai passar aí muitas cidadezinhas legais aqui pra frente. Bastante cidadezinhas bem show. Aqui ó, a gasolina está a 5,29, tá? E o diesel, 6,59, 6,49, 59, 398. E o etanol aqui está com preço bom, né. Pra quem usa etanol no carro, né. No meu caso aqui é só gasolina. Aqui a frente você vai ver aí umas imagens fantásticas aí, né. Dessa região. E tá bem verde esse ano. Porque no ano passado não tava tão verdinho assim não, viu. Bastante flores aí, ó. Tá muito, tá muito legal aqui o trecho. Pô, esse ano tá muito show. E aí o sol parece que vai começando a ganhar força pra aparecer, né. Porque com certeza já é o horário dele já tá em alguns lugares e já de olho vivo, né. E agora são 7,49 da manhã. E agora são 7,49 da manhã. Então eu vou pensar em algum dia, né. Aqui é o quilômetro 306 da BR-716, sentido sul lá, e aí está a placa de indicação entrada para Itamacuri, usina não sei o que, Pequim e governador Valadares à frente. E aqui está Itamacuri, eu vou dar uma voltinha aqui, que eu consigo ficar tranquilo aqui no caso, só para mostrar para vocês aqui o portal da cidade, a gente vai entrar aqui no portal da cidade para mostrar para vocês Itamacuri, aqui como tem uma área de recuo, a gente consegue mostrar, vamos, agora faça uma curva acentuada à esquerda, pronto, conseguimos o registro aqui, gente, e aqui a gente faz o retorninho aqui, e consegue acessar a gente da Rufaí, no sentido que a gente está indo, lembrando que você não se sente seguro, não vê que tem um lugar suficiente para você, para você recuar o carro, não faça nada isso, não para, é que aqui a gente viu que tem uma alçazinha, aqui tem uma alçazinha do acesso da cidade, então eu consigo com bastante tranquilidade aqui, está o trânsito bem tranquilo no dia de hoje também, fazer isso, mas se fosse um dia que tivesse o fluxo bem pesado, não tinha condição nenhuma de fazer isso, mas no caso de hoje sim, aqui está as placas de indicação, falando que o governo do Valadares está a 110 km, Belo Horizonte 420, Rio de Janeiro 690, então temos 420 km para chegar em Belo Horizonte, deve dar uns 500 e um pouquinho aí para chegar em São Paulo, depois de Belo Horizonte, tá, é isso aí que a gente vai encarar, com a benção de Deus aí, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá, vamos lá. E dá para vocês perceberem o quanto está tranquilo aí o movimento aí dessa rodovia no dia de hoje, né, está bem tranquilo, costuma ser bem carregado aqui, viu, é um carro ou outro aí, então está bem, bem tranquilo para transitar. Espero que depois de BH eu tenha essa inserção também, lá que eu consiga pegar um trânsito mais leve, né, porque nos outros anos aí sempre peguei um trânsito pesado aí de BH para frente. até mesmo quando você entra ali já no anel de contorno ali, né, já sente já isso, viu, o trânsito está super pesado. aqui é o quilômetro 310 aí da BH 116, sentido sul. E aí a gente passa em muitas regiõezinhas aqui, né, que tem fazendas, né, de criação de criação de gado, né, na verdade Minas Gerais, né, tem bastante produção de derivados de lácteos, né, queijos, né, a parte tradicional mesmo, principalmente queijos. E aqui eu vou fazer uma ultrapassagem aqui, já passou a parte aqui porque o caminhão vem pisando bem, ó. Não sei se ele não percebeu, mas ele deu uma acelerada quando eu iniciei a ultrapassagem. Tive que ultrapassar ele a 1CF10 aqui para você conseguir passar a frente dele. Às vezes acontece isso, que é propositalmente, gente, a gente tenta iniciar a manobra de ultrapassagem e, infelizmente, o motorista vai lá e acelera, né, não deixa você concluir a sua manobra, né, isso se torna muito tenso, né, quando é um momento de risco para você e para os demais, né, que estão ao redor. Então o conselho que eu te dou, né, se alguém começou a ultrapassagem que você está vendo lá, você viu que a pessoa começou, deixa ele concluir a manobra. Você pode até passar ele depois, mas deixa ele concluir a manobra dele, né, não atrapalha a manobra dele não, porque o risco ele é eminente para todos, todos que estão ao redor dele ali naquele momento. Porque dependendo da situação, se a gente pegar, ele vai jogar na sua frente. Ou vai ser jogado para a sua frente, né. Se pegar um carro no sentido contrário mesmo, caso o cara venha bater de frente, todos que estão ali ao redor dele vai ter um risco de se envolver no acidente, às vezes sem culpa. Então, às vezes por causa de uma coisa boba, de você querer atrapalhar uma manobra, né, deixa o cara concluir a manobra. Pode ser até no lugar errado, mas deixa. Deixa ele concluir porque ninguém merece sofrer um acidente aí, mesmo os errados, né, não vai desejar que sofra um acidente. A gente realmente tem que guardar a vida do outro também quando possível, tá. Às vezes tu tem situação que o veículo grande, né, ele tem que escolher lá de atingir mais gente ou menos gente. Ele vai acabar atingindo onde tem menos gente, né. Vai ter que jogar para um dos lados e escolher, né, que é algo muito complicado mesmo. Então esse é o conselho que eu te dou aí, né. Alguém começou a manobra do seu lado, deixa concluir. A manobra realmente tem que ter começo, meio e fim. E agora são sete horas e cinquenta e sete minutos. É gente, eu vou fazer um vídeo, né, já colocando pro começo, meio e fim mesmo. Eu vou deixar ficar por aqui, tá. Eu agradeço a todos aí que estão nos acompanhando aí nessa nossa viagem. Né, então se você achar que eu mereço, deixa aquele like, deixa aquele comentário. E se não é inscrito, inscreva-se no canal. E compartilha com alguém que seja aí da sua região aí, que é alguém que gosta desse tipo de conteúdo, tá. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e venham comigo aí nessa viagem aí, tá. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus.